Fala aí galera, aqui quem fala é o Tio, olha só de volta com mais um vídeo Nessa coreografia vocês precisam agradecer a Yasmin e a Daniele Que se não fosse elas comentarem no último vídeo, não teria feito Com tanta coisa na cabeça, tanta coreografia nova Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo Vocês gostam dessa coreografia também, querem aprender junto comigo Já se inscrevem, ativam o sininho aí pra receber todas as últimas coreografias que eu posto aqui As melhores, as trends, as que estão bombando E também deixa um gostei aí que é pra ajudar a gente aí a fortalecer o canal Que tá crescendo bastante, bastante nesses últimos dias Graças a vocês cara, que gostam desse tipo de vídeo Obrigado mesmo, geralzão que tá curtindo, que tá gostando das dancinhas dos tutoriais Como eu falo, eu ensino os passos, a base dos passos pra vocês Depois vocês colocam o seu estilo de fazer, o seu jeito E outra, eu nunca falei que eu sou dançarino profissional nem nada do tipo Não tenho formação, eu simplesmente gosto de dançar as dancinhas do TikTok E gosto de ensinar vocês, entendeu? Se vocês estão gostando de aprender aqui comigo, eu fico muito contente, cara Eu fico muito contente Inclusive, olha só, se você tá aprendendo essa coreografia Ou qualquer outra coreografia através de um vídeo meu Faz o seguinte, grava você fazendo a coreografia E depois me marca lá no Instagram, que tá aparecendo aqui Que eu vou repostar vocês lá, porque eu acho muito top Que vocês estão aprendendo através de um vídeo meu Beleza? Galera, coreografia muito top, muito simples também de ser feita Que é a do faz a pose Olha o flash Vou dividir ela em partes, como sempre Porque ela fica muito mais fácil de aprender Qualquer coreografia, fica muito mais fácil de aprender Quando a gente divide em partes Então vamos lá, galera, pro faz a pose Primeira parte da coreografia é o seguinte Ela começa assim, ó Faz a pose Olha o flash Beleza? Simplinho Ó, que vai ser o seguinte No faz a pose Você vai tá com o braço cruzado aqui E vai fazer uma ondinha pra trás, ó Faz a pose E depois já volta Faz a pose Então Faz a pose Olha o flash Um, dois, três Bem tranquilinho de fazer Primeira parte do faz a pose Olha o flash Bem, bem tranquilo Agora vamos pra segunda parte Que é o seguinte, ó Que é o que eu tô gravando Você pagando Um, pan Um, pan Um, dois, três, quatro Parou aqui, tá? Na batidinha da música Que ele faz pan, 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 pan Então vamos lá Primeira e segunda parte junto Fica assim, ó Faz a pose Olha o flash Um, dois, três Que é o que eu tô gravando Você Um, dois, três, quatro Tranquilinho? Tranquilinho, né? De fazer Bem tranquilinho de fazer Galera, então, ó Presta atenção Terceira parte da música Você vai ter feito Um, dois, três, quatro Esse aqui, ó Bate pra dentro E bate pra fora Pra dentro E gira pra fora, tá? Você vai ter feito isso Terceira parte da música Você bate duas no joelho E faz a reboladinha Com a bunda Que é o seguinte, ó Um, dois E tremeu a bunda Depois é só brega funk Pum, 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 pum Tranquilinho, né? Terceira parte é muito fácil, galera É a parte do Vem fazendo a posição Assim pra mim Fazendo a pose Um, dois, um E tremeu Depois já vem pro Brega funk As três partes juntas Vão fazer agora Elas vão ficar assim, ó Bem devagarinho Pra vocês pegarem junto comigo E vão fazendo aí, ó Cinco, seis, sete, oito Faz a pose Olha o flash Um, dois, três Que eu que eu tô gravando Você Vem fazendo a posição Assim pra mim Tan, 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 tan Ó, pra mim Tan, 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 tan Muito tranquilo, galera Muito tranquilo Mais uma vez ela rapidinho Pra gente fazer junto agora Num tempo normal Vamos junto agora? Então é assim, ó Vamos lá Cinco, seis, sete, oito Faz a pose Olha o flash Que eu que eu tô gravando Você pagando Um, dois Vem fazendo a posição Assim pra mim Vamos sentar enquanto Um, um Galera, muito tranquilo De fazer essa Na moral Muito tranquilo, véi Muito de boa Fazer essa música Fazer essa coreografia, cara Uma das mais fáceis Que vocês já aprenderam aqui Eu quero ver vocês gravando hoje Caso vocês ainda não conheçam Essa coreografia Não tenham gravado Grava hoje, tá? Beleza? Tamo junto demais, galera Se você quer alguma coreografia Que eu ainda não postei aqui Um tutorial Faz o seguinte Comenta agora aqui Que pode ser a próxima coreografia Pode ser a que você comentar Pode ser que eu grave a próxima Entendeu? Então sempre as últimas aqui Sempre as melhores Tutorial Passo a passo Vou cantando pra vocês A gente vai aprendendo junto Entendeu? Então tamo junto demais Obrigado pelo carinho Pela audiência Mais uma vez Tô gostando demais Da repercussão De vocês que estão Tão curtindo Vocês estão deixando likes Vocês estão me ajudando Eu tô ajudando vocês Tão fazendo dancinha Eu tô suando aqui, ó Tô dançando com vocês, cara Tô perdendo peso Então tamo junto demais É isso, cara Tamo junto Pode pegar nós Valeu Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau